Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós temos um desafio dado para vocês. Eu vou me pretendo fazer uma série falando sobre dinossauros brasileiros. Eu gostaria que comentasse nos comentários qual poderia ser o primeiro a eu falar aqui na nossa nova série. Então deixe nos comentários, se inscreva no canal e...